Fofogueira 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 A minha vizinha é fofogueira 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 A minha vizinha é fofogueira Quando eu chego em casa ela fica me olhando E com as suas amigas fica cochichando Por onde será que ele andava? Por quem será que ele estava? Fofogueira Fofogueira A minha vizinha é fofogueira 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 A minha vizinha é fofogueira Nos grupos de WhatsApp fica perguntando Querendo saber se estou namorando Chama A minha vizinha é fofogueira Fofogueira A minha vizinha é fofogueira Fofogueira Por quem será que ele andava? Por quem será que ele estava? Fofogueira 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 Nos grupos de WhatsApp Nos grupos de WhatsApp fica perguntando Querendo saber se estou namorando Chama Chama a minha mulher e fica fofogueira 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 O que será que ele andava? Fofogueira O que será que ele andava? E a minha vizinha é fofogueira Estrua E a minha vizinha é fofogueira Como eu amo tu, como eu amo tu Eu tô falando da garrafa de pitu Hoje é sexta-feira, vou sair pra beber Vou lamber na boca dela, não quero nem saber Essa é toda minha que não tem nada pra tu, meu amigo Eu tô falando da garrafa de pitu Como eu amo tu, como eu amo tu Eu tô falando da garrafa de pitu Como eu amo tu, como eu amo tu Eu tô falando da garrafa de pitu Provei uma vez agora, tô viciado A tanta mulher, eu já tô largado Não gosto mais das outras, eu só gosto é de tu Na lata ou na garrafa, eu só bebo pitu Como eu amo tu, como eu amo tu Eu tô falando da garrafa de pitu Como eu amo tu, como eu amo tu Eu tô falando da garrafa de pitu Vem na pegada do GM, pisadinha Brasil CD autoral Como eu amo tu, como eu amo tu Eu tô falando da garrafa de pitu Como eu amo tu, como eu amo tu Eu tô falando da garrafa de pitu Hoje é sexta-feira, vou sair pra beber Vou lamber na boca dela, não quero nem saber Essa é toda minha que não tem nada pra tu, meu amigo Eu tô falando da garrafa de pitu Como eu amo tu, como eu amo tu Eu tô falando da garrafa de pitu Como eu amo tu, como eu amo tu Como eu amo tu, como eu amo tu Eu tô falando da garrafa de pitu Bora Brasil! Requebra lorinha, requebra moreninha Requebra moreninha, requebra lorinha Requebra lorinha, requebra moreninha Requebra moreninha, requebra lorinha É o gênio, é pesadinha, Brasil Sem diretoral Vai começar a brincadeira, todos no maior astral Essa dança é gostosa, ela é sensacional Vai começar a brincadeira, todos no maior astral Essa dança é gostosa, ela é sensacional A lorinha morena, agora vão descer E a dança do requebra, nós vamos aprender A lorinha morena, agora vão descer E a dança do requebra, nós vamos aprender Requebra lorinha, requebra moreninha Requebra moreninha, requebra lorinha Requebra lorinha, requebra moreninha Requebra moreninha, requebra lorinha Final de semana chegou, é só curtição A mulherada requebrando na frente do paredão Requebra, requebra e vai até o chão Requebra, requebra balançando com o mozão Requebra, requebra e vai até o chão Requebra, requebra balançando com o mozão Requebra, marinha, requebra, moreninha Requebra, marinha, requebra lourinha Aqui hoje tem cerveja, aqui hoje tem cachaça Mulherada tá dançando até na boca da garrafa Aqui hoje tem cerveja, aqui hoje tem cachaça Mulherada requebrando na boca da garrafa Requebra, requebra, requebra bem gostosinho Requebra, requebra, requebra em cima de mim Requebra, requebra, requebra bem gostosinho Requebra, requebra, requebra em cima de mim Requebra, marinha, requebra moreninha Requebra, marinha, requebra lourinha EGN Pesadinha Brasil CD Autoral Vem na pegada do GN Lá na minha rua tem uma novinha Todo dia ela passa na sua motinha Com bumbum empinado fica só me provocando Novinha desse jeito vou acabar me apaixonando Lá na minha rua tem uma novinha Todo dia ela passa na sua motinha Com bumbum empinado fica só me provocando Novinha desse jeito vou acabar me apaixonando Novinha da motinha, novinha da motinha Deixa eu dar uma voltinha na sua motinha Novinha da matina, novinha da matina Quero andar na garupa da tua matina Eu não suporto mais, fica só olhando Vendo essa novinha, só me provocando Já achei um jeito pra ele conquistar Vou comprar uma moto pra poder lhe acompanhar Novinha da matina, novinha da matina Deixa eu dar uma voltinha na sua matina Novinha da matina, novinha da matina Quero andar na garupa da tua matina Novinha da matina, novinha da matina Deixa eu dar uma voltinha na sua matina Novinha da matina, novinha da matina Quero andar na garupa da tua matina Desse jeito você mata o papai Lá na minha rua tem uma novinha Todo dia ela passa na sua matina Com bumbum empinado fica só me provocando Novinha desse jeito eu vou acabar me apaixonando Lá na minha rua tem uma novinha Todo dia ela passa na sua matina Com bumbum empinado fica só me provocando Novinha desse jeito eu vou acabar me apaixonando Novinha da matina, novinha da matina Deixa eu dar uma voltinha na sua matina Novinha da matina, novinha da matina Quero andar na garupa da tua matina Eu não suporto mais, fica só olhando Eu não suporto mais, fica só olhando Vendo essa novinha só me provocando Já achei um jeito pra ela conquistar Vou comprar uma moto pra poder lhe acompanhar Novinha da matina, novinha da matina Deixa eu dar uma voltinha na tua matina Novinha da matina, novinha da matina Quero andar na garupa da tua matina Novinha da matina, novinha da matina Deixa eu dar uma voltinha na tua matina Novinha da matina, novinha da matina Quero andar na garupa da tua matina Deixa eu voltar na tua garupa só um pouquinho, novinha, deixa Vem da pegada do Gênei, pesadinha pra Silvão É vaquejada, cachaça e mulher Eu amo vaquejada, cachaça e mulher O meu pai queria que eu fosse um juiz Um advogado, doutor, engenheiro Dinheiro que ele mandou, eu comprei um cavalo Hoje eu sou o famoso vaqueiro É vaquejada, cachaça e mulher É vaquejada, cachaça e mulher É vaquejada, cachaça e mulher Eu amo vaquejada, cachaça e mulher Minha vida agora é correr boi nas vaquejadas O montado é meu cavalo alazão Minha maior alegria é festa de aberração Essa vida de vaqueiro eu não largo não É vaquejada, cachaça e mulher É vaquejada, cachaça e mulher É vaquejada, cachaça e mulher Eu amo vaquejada, cachaça e mulher Se não fizer o Brasil É Gênei, pesadinha O meu pai queria que eu fosse um juiz Um advogado, doutor, engenheiro Dinheiro que ele mandou, eu comprei um cavalo Hoje eu sou o famoso vaqueiro É vaquejada, cachaça e mulher É vaquejada, cachaça e mulher É vaquejada, cachaça e mulher Eu amo vaquejada, cachaça e mulher Minha vida agora é correr boi nas vaquejadas O montado é meu cavalo alazão Minha maior alegria é festa de aberração Essa vida de vaqueiro eu não largo não É vaquejada, cachaça e mulher É vaquejada, cachaça e mulher É vaquejada, cachaça e mulher Eu amo vaquejada, cachaça e mulher É vaquejada, cachaça e mulher Vem na pegada do G Ei galera, galera bacana Eu tô chegando com a dancinha do Viana Ei galera, galera bacana Eu tô chegando com a dancinha do Viana A dancinha do Viana é fácil de dançar É só você se sacudir, é só você se balançar Entre nesse clima, galera, venha pra cá A dancinha do Viana eu vou te ensinar Ei galera, galera bacana Eu tô chegando com a dancinha do Viana Ei galera, galera bacana Eu tô chegando com a dancinha do Viana A dancinha do Viana chegou pra estourar Vai tocar no paredão e a galera vai dançar Já tá no Youtube, Facebook, Whatsapp Nas redes sociais a dancinha vai estourar Marca o seu beijo, moral de boa viagem Tão junto Ei galera, galera bacana Eu tô chegando com a dancinha do Viana Eu tô chegando com a dancinha do Viana A dancinha do Viana é fácil de dançar É só você se sacudir, é só você se balançar Entre nesse clima, galera, venha pra cá A dancinha do Viana eu vou te ensinar Ei galera, galera bacana Eu tô chegando com a dancinha do Viana Ei galera, galera bacana Eu tô chegando com a dancinha do Viana A dancinha do Viana chegou pra estourar Vai tocar no paredão e a galera vai dançar Já tá no Youtube, Facebook, Whatsapp Nas redes sociais a dancinha vai estourar Essa é uma homenagem do Viana O GN Pisadinha A todos os paredões que tão pipocando o GN E a todos os estados do meu Brasil Onde o GN Pisadinha já é sucesso Segura a minha esportada Toca, toca, toca pisadinha No teu paredão, toca a minha pisadinha Toca, toca, toca pisadinha Estourou no paredão O GN Pisadinha O GN Pisadinha No Maranhão, Ceará e na Bahia Tá todo mundo curtindo o GN Pisadinha Em São Paulo, Brasil e Mato Grosso O GN Pisadinha Lá é o estouro Toca, toca, toca pisadinha No teu paredão, toca a minha pisadinha Toca, toca, toca pisadinha Estourou no paredão O GN Pisadinha Tá tocando a mil Tá tocando a mil Tá tocando a mil O GN Pisadinha O estouro do Brasil Tá tocando a mil, tá tocando a mil, o GN pisadinha, o estourou do Brasil Estourou o Brasil! Segura o pincel! Toca, toca, toca pisadinha, no teu paredão, toca a minha pisadinha Toca, toca, toca pisadinha, estourou do paredão, o GN pisadinha No Parapiauí, Paraíba, lá tá pipoca do GN pisadinha No Rio de Janeiro, em Santa Catarina, os paredões só tocam o GN pisadinha Toca, toca, toca pisadinha, no teu paredão, toca a minha pisadinha Toca, toca, toca pisadinha, estourou do paredão, o GN pisadinha Tá tocando a mil, tá tocando a mil, o GN pisadinha, o estourou do Brasil Tá tocando a mil, tá tocando a mil, o GN pisadinha, o estourou do Brasil Os paredões do meu Brasil, que ainda não tocam o GN pisadinha Toca, 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 toca E aos estados do meu Brasil, que ainda não conhecem o GN pisadinha Leva nosso sucesso pra ir Chora com a gente, faquei O fazendeiro tá de parabéns Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada